Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, é muito bom estar com vocês, é muito bom trazer informações, é muito bom deixar vocês muito bem informados. Esse é o meu intuito, trazer informação de qualidade, trazer informações de última hora para vocês, tudo o que acontece eu trago aqui em primeira mão para vocês, tá certo? Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também pessoal, não se esqueça do nosso combinado, hein? O combinado é, entrou no vídeo, aquele belo joinha para fortalecer o canal, para ajudar outras pessoas, tá certo? Conto com a ajuda de vocês, hein? Bora para o nosso conteúdo, vamos lá pessoal. Já vou iniciar aqui falando para vocês um assunto importante que é, como vai ser o mês de novembro? Gente, o mês de novembro promete, mas será que vai se tornar realidade muitas coisas? Sim ou não? Qual a opinião de vocês? Já vai colocando aqui nos comentários e eu vou trazer aqui para vocês a possível realidade do mês de novembro, mas eu gostaria que você participasse aqui comigo colocando a sua opinião no final do vídeo, após eu trazer aqui para vocês as explicações, coloca a sua opinião aqui nos comentários para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Bom, pessoal, para o mês de novembro nós temos muitas coisas a ser implementadas, mas será que vai acontecer realmente? Gente, peço para que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, porque é relacionado a vocês, aposentados, pensionistas, tá? Por favor, não saia do vídeo, porque senão vocês pegam a informação pela metade, tá certo? Bom, uma primeira situação já que eu coloco para vocês, pessoal. Será que o auxílio emergencial será prorrogado? E aí? Sim ou não? Vocês acham que terá auxílio emergencial para novembro? Afinal de contas, a última parcela será agora em outubro. Já estamos praticamente na segunda quinzena de outubro. E aí? Será que vai ter? Será que não vai ter? Uma outra situação também, pessoal, que hoje o deputado André Janones até postou em seu canal, é da seguinte situação, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei onde reduz o ICMS sobre os combustíveis nos estados. Ótimo! Até aí o projeto é maravilhoso, muito bom, visando o quê? Pelo menos o projeto visa reduzir o ICMS sobre o combustível nos estados para que haja uma redução também no preço das coisas e também no preço do combustível. Aí agora esse projeto vai para o Senado. Pergunto a vocês, vocês acham que esse projeto que é bom, pelo menos o intuito dele é muito bom, vocês acham que vai ter redução na bomba para a gente ou não? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que se aprovado esse projeto, nós aqui na ponta, né, nós estamos na ponta, nós vamos realmente perceber essa redução ou pelo menos vai manter o que já está, né, o que não pode é subir, pelo amor de Deus, onde vamos parar com o preço do combustível assim, né? Então, assim, olha as previsões que nós temos. Uma das, tá? Não é só isso. Então, temos auxílio emergencial, previsão de redução de combustível, outra situação, pessoal, uma outra situação importantíssima, que já foi até mesmo anunciada, já saiu em diário oficial, mas de forma muito subjetiva, ou seja, não tem todos os critérios, tá? Que é o quê? Auxílio Brasil. Será que o Auxílio Brasil vai começar realmente em novembro? Se vai, quanto vai pagar, gente? Até agora não temos definição, não é mesmo? Até agora não temos definição alguma. Foi publicado em diário oficial, mas como eu disse, de forma subjetiva, sem muita clareza, não fala de valores, nada, tá? Fala-se em corredores no parlamento que não vai ter auxílio emergencial prorrogado. E aí, será que não vai ter mesmo? E o Auxílio Brasil, quanto vai ser? O Bolsonaro disse que queria até 300 reais, pelo menos, né? Pra substituir o Bolsa Família. Como vai ficar, pessoal? O que vocês pensam em relação a isso? É só isso que nós temos de previsões para novembro? Claro que não. Nós temos o 14º salário dos aposentados e pensionistas. Vai ser aprovado ou não vai? O que vocês acham? Claro, nós sabemos que ainda temos um caminho a percorrer, né? Seja direto em plenário, a votação do 14º, seja a votação em comissões, tá? Muitas pessoas já estão me perguntando, Aniele, será que vai sair realmente o 14º? Nós temos uma luta. Sim. Mas e aí, pessoal? Qual a opinião de vocês diante de tantos projetos, de tantas situações que nós estamos vivendo? Vocês acham que realmente vai acontecer prorrogação do auxílio emergencial, vai acontecer a inclusão do auxílio Brasil, começar a pagar esse auxílio Brasil. Vocês acham que o 14º pode ser aprovado mesmo? Por que eu quis trazer dessa forma para vocês, pessoal? Para que nós possamos conversar sobre os assuntos, para que nós possamos realmente reivindicar ainda mais, né? Os direitos de todos. Por quê? O Brasil ainda não está numa situação de pandemia controlada. Não, não está. Afinal, nós temos a nova variante aí. Não é verdade? E aí? Muitas pessoas ainda não estão conseguindo emprego. Os empregos ainda não estão a todo vapor, como estava antes, antes da pandemia, normalizado, né? Tinha desemprego? Tinha, sempre vai ter. Mas, estamos numa situação diferente agora. E aí? Será que vai continuar pagando o auxílio para as pessoas que precisam? Para as pessoas que estão desempregadas? As pessoas que recebem o Bolsa Família, que é a intenção do Auxílio Brasil substituir, eles vão continuar recebendo o Bolsa Família no valor de 192, se não me engano, ou vai ter o Auxílio Brasil de pelo menos 300 reais? O que essas famílias podem esperar? Né? Porque, assim, não se sabe. Ainda não tem data. Não tem valores. Não tem nada, gente. Nós já estamos na metade do mês de outubro. Já, já, ó, é num piscar de olhos a cabo mês. Não é verdade? Então, por isso, eu quis trazer todos os assuntos possíveis para entrar em ação em novembro, né? Porque todos esses precisam entrar em ação em novembro, certo? E aí, eu quero a opinião de vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham sobre esses projetos, se eles vão acontecer realmente. E aí, nós voltamos a nos falar em um próximo vídeo diante das respostas de vocês. Tá certo? Combinado? Então, vou esperar as respostas aqui. Coloquem aqui nos comentários, tá? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!